Tenho o hábito de ficar apagando os aplicativos que estão abertos, mesmo tendo RAM de sobra. O melhor, então, é deixar tudo aberto para que não usam bateria. É lógico, Laís, as pessoas têm esse hábito ruim, né? Deixa eu apagar tudo que tem na RAM aqui para ele ficar mais rápido. Não, na verdade, é o contrário. Quanto mais cheia tiver a RAM, mais rápido, teoricamente, os aplicativos que você mais usa vão aparecer para você. Existe um porém, principalmente nos aparelhos de entrada hoje em dia. Não são RAMs muito avançados, então elas gastam mais bateria. Muitas vezes, as fabricantes e o próprio Android, ele tenta matar aplicativos que estão em segundo plano, parados há muito tempo e não estão sendo usados. Justamente para evitar que gaste muita bateria. Então existe um balanço aí que é feito. Aliás, o Optiflex que a gente tem quando você ativa, o que assume é o gerenciamento da ASUS de memória RAM. E nesse gerenciamento ele deixa muito mais tempo e muito mais aplicativo aberto em segundo plano. Tá bom? E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal que tem muito mais. Pode até assistir outros vídeos que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, está na descrição aqui embaixo, para você ir lá e assistir ele inteirinho. E aí, você pode assistir esse vídeo na íntegra,